Olá amigos, quero agradecer a Deus, a toda a nossa equipe do governo do estado do Acre e as pessoas que mobilizaram para que pudéssemos estar presentes nesse grande evento que é a COP27 aqui no Egito, onde se encerra o nosso trabalho. Estou retornando agora para Rio Branco, nossa capital. Apresentamos várias propostas no desenvolvimento sustentável para que possamos gerar emprego e renda e para que possamos continuar a política de preservação das nossas florestas sem impactar na geração de emprego e renda do nosso povo. Porque as pessoas têm que estar sempre em primeiro lugar. Esta é a minha visão, é a minha política, a nossa política. Preservar sim e gerar emprego e renda junto com a sustentabilidade sim. Tivemos agora há pouco reunido com o presidente da república eleito, Lula. Tratamos de várias pautas com crédito de carbono para que a gente possa colocar na prática esses recursos. Fazemos investimentos para que possamos coibir todo tipo de desmatamento ilegal. E para isso nós precisamos reestruturar e montar estruturas para que a gente possa combater o desmatamento ilegal. Mas o grande foco, a grande mensagem foi deixada pelo Acre. Geração de emprego e renda para o nosso povo. Olhar para as pessoas.